E aí Igor Suero aqui primeiramente obrigado a você que está assistindo os vídeos curtindo compartilhando se você ainda não viu tem o link algum lugar aqui dessa página clica lá assista aproveita se inscreva no canal dá aquela curtidinha também assim você ajuda e a gente pode continuar fazendo esse trabalho muito obrigado de verdade hoje eu quero mostrar para vocês aqui as peles que eu tô usando no dia a dia no dia a dia de trabalho de aulas e na gravação dos vídeos a todas aquária vou começar aqui pela minha caixinha de 12 é uma testory coated tá filme simples with a dot é um pet adesivo grudado por trás da pele faz ela durar muito caixa de 14 tem aqui a focus x também tem o dot e em volta por dentro tem um anel ventilado controlador de harmônicos tá ele dá aquela abafadinha aquele harmônico que você não gosta ele ela controla é a pele ideal aí para você começar se você tem dúvida em que som você precisa para sua caixa coloca essa velho já era os tambores todas moda vintage tá filme duplo porosa tem esse acabamento vintage sensacional eu adoro gravinho que ela tem sabe um decay no final maravilhoso surdinho também modern vintage 2 os dois surdos os dois surdos os dois surdos dois tons oito dez doze 14 e no bumbo forte one clear a filme simples e também tem um anel ventilado que controla os harmônicos e o que que pede que é esse acessório que faz ela durar para sempre essa pele tá comigo desde 2014 é o primeiro kit que eu peguei e eu não troquei cara porque realmente não precisa eu só vou trocar esse petzinho aí porque deu essa sujada e enfim estética porque podia ficar ele é totalmente resistente mas também flexível então ele faz com que o ele se movimente junto com a pele então você não precisa ele não vai ficar descolando sabe em volta e lá atrás ó a resposta é a regulator ela tem esse anel se tem um muffin no meio que é sensacional bom é isso muito obrigado esse é o que te agradecer de novo aquário andrum reds por fazer esses produtos incríveis é realmente incrível galera você invista na aquário em que você não vai precisar trocar tão cedo fora a quantidade de sons que ela pode te dar acessórios controladores de harmônicos enfim é muito bom mesmo valeu curta lá curta esse vídeo compartilha ajuda a nós aí falou